Música O grande barato da Homem de Malhação IT é a experiência Tem jogos, senha secreta, tem apresentador virtual, quer mais alguma coisa? Videoclipe projetado na rua, videoclipe interativo É uma nova experiência em dramaturgia Essa é uma temporada que vem batendo todos os recordes na web Tudo é gravado com celular, com máquinas digitais E essa nova linguagem é o que aproxima os jovens da Homem de Malhação É uma websérie É uma coisa que inventaram e foi extraordinária Toda semana tem uma aventura nova na Homem A Malhação IT está em todo lugar Música 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 Música